Olá, pessoal, e a Virgínia chegou em Goiânia após gravar o seu programa no SBT lá em São Paulo e ela acabou revelando na manhã dessa quinta-feira que precisou tomar ansiolítico para tratar ansiedade, viu, pessoal? Tudo isso pelo bem-estar do Zé Leonardo, ela que está grávida de sete meses do seu terceiro filho. Só lembrando para vocês que a Virgínia está grávida, está tomando medicamento com auxílio médico, viu, pessoal? Nada de tomar remédio sem consultar o médico antes, principalmente na gravidez, que tudo que a mãe consome vai para o bebê. Então, a Virgínia está muito bem acompanhada pelos seus médicos, não fiquem preocupadas, está tudo bem, tenho certeza. Se Deus quiser, o Zé Leonardo vem no tempinho dele lá para setembro. E olhem só o que a florzinha anda aprontando. É cada dia eu trago aqui uma novidade da florzinha que não tem nem dois anos, viu, pessoal? Essa criança realmente é muito iluminada. Só lembrando que cada criança é uma criança. A gente nunca deve comparar nenhuma criança a outra. Oi! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Já estamos aqui de pé. Hoje lança a música nova do Josefino. Que Deus abençoe, que seja um sucesso, que vocês gostem. A música está super legal, eu estou amando, estou ouvindo ela sempre, está super... Como que fala? Aquela música que você quer estrondar ela na caixa de som, para escutar só o gravão, batendo. Batendo, que te anima. É ela. E hoje a gente codou, aí a Flor falou subir lá para o quarto. A gente codou? E eu quase fui de arrasta, tá? Hoje eu quase fui de arrasta. Por quê? Porque eu sou sonsa. E eu sou sonsa e todo mundo sabe que eu sou sonsa. E eu também sei. Só que eu nem esperava que eu iria ser sonsa logo cedo, numa quinta-feira. Falei assim, vou lavar meu nariz. E quando eu lavava meu nariz, eu colocava tipo um pozinho que vem, um negócio, né? Que você compra para fazer. Vem um pozinho, eu colocava água. Eu pensei assim, ah, o pozinho não está aqui, mas não tem problema, eu vou fazer com a água. Porque esse pozinho nem deve estar toda a diferença, assim. Menino, fui com a água. Peguei a água e toffe. Na hora que eu fiz toffe, saiu queimando tudo aqui dentro, uma dor. Eu pensei que eu ia de arrasta, eu pensei que eu ia afogar. Sei lá, um desespero no banheiro. E eu fui saber que aquele pozinho é simplesmente o soro. Que não pode fazer isso se não for com soro. E cadê o beijo no papai? Papai vai mimir, ó. Cadê o beijo? Dá o beijo, pai. O papai dormiu, dá o beijo. Dá o beijo lá, Flo. Vai dar o beijo lá para a gente descer. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Dá beijo no pai. Dá beijo no pai. Ah, acordou. Vamos descer, vamos. E olha o que eu começo hoje. Nossa, tamanho de expositório é esse. Que isso, amor? Ansiolítico. Começo hoje. Pega essa água para mim, favor. Obrigada. De nada. Vamos ver. Grande, hein? Talvez a gente vai tomar minha vitamina. Tá aí, legal. Cabelos e unhas, lacto-coo. Senhora. Eu vou tomar meu lacto-coo. Lácto-coo. E vou tomar minha vitamina capilar. Cabelos e unhas. Cabelos e unhas. E vou tomar também. Pera. Pera. Minha nossa, pera. Então, presta atenção que a vovó quer falar com você. Você tem que prestar atenção que você tá bem esperta. Né? Conta pra vovó. O que você aprontou lá no parquinho hoje? Mãe, mamãe, mamãe. É. Você já comeu um pão, já comeu um biscoito de queijo e vai ter que albuçar. Então, você não pode comer mais nada aqui hoje da mesa, do café da manhã. Ou esse? Ou esse? Não, esse não. Esse é açúcar. Não pode nada aqui da mesa do café da manhã. Vou almoçar agora. Cuca. Você quer açúcar? Claro. Não pode. Não pode. Olha o Hulk. Olha o Hulk chegando. Ai, meu Deus. O Hulk. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Vem cá, Hulk. Vem cá, Hulk. Ai. Como é que o Hulk faz? Não, 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 não. Não pode. Não pode. Eu defino pra tomar banho. E a gente tá aqui vendo o jogo. Segundo tempo, né? Do Eslovênia e Sérbia. Não apostei. Tá pagando bem. Mas tá zero a zero. Não fui nesse, não. Até porque, sei lá. Esse é rosa. Esse é rosa. Você quer passar rosa? Quer. Mas já passou. Quer passar azul, não? Pega aqui, ó. O Flô chegou aqui. E quer pintar a unha. Você vai pintar dessa ou dessa? Ou dessa. Amor, você tá confundindo a cabeça da criança? Eu só tenho um ano. Eu sou esse. Você quer esse? Esse é bem. Esse é bem. Que cor que é essa? Azul. Não. Lilás. E aí. É. Bom dia, meu irmão. Bom dia, mãe. Mostra a mão. Mostra a mão. Faz assim, ó. Isso. Esse sucessor dele foi um meio de chegada ao ataque. É, na realidade, o Tadish é um jogador que domina a bola e ele dá mais cadenciamento pro jogo, né? Ele cadencia mais o jogo. Ótimo. Nesse momento, o que a célula mais precisa é de velocidade, ainda mais, a no seu setor de meio campo. Ficou bom, hein? Top, hein? Ótimo. Pronto. Você pulou esse aqui, ó. Abre. Abre. Obrigado. O que que você tá assistindo? Gol. Você tá assistindo jogo? Comendo um pão? Será, gente? Não. Ela é engraçada, velho. Gol. Gol? Gol. Se for gol, eu passo mal? Não. Tá bom, pão? Ok. Pé assistindo jogo. Meu Deus, eu tô passando muito mal com essa criança. Gente, olha o pé assistindo jogo. O que que você tá fazendo? Ah, vai gol. Ah, vai gol agora? Tá. Entendi. Entendi. Ó, foi lá. Ela comeu o pão, foi lá buscar o pão de queijo, né? Foi buscar o pão de queijo e voltou pra assistir, terminar de assistir. Ó. O que que você tá assistindo, Flo? Tá assistindo o quê? Opa. Opa. Tá feliz? Ué, tô falando. Pode colar em mim. Tá aí agora de uma hora. O que que você me fala? Eu fui em Inglaterra. Inglaterra, né? Dinamarca. Ele ficou sem relação, mas que resultado. É o A0, não é até. Então, tá. O quê? A fantasia. Você quer fantasia de quê? Fantasia de Batman. De Batman? Eu de Hulk. De Hulk? Sim. Toto. Então vem cá, então, conversar com a mamãe. Senta aqui pra mamãe perguntar um negócio pra Toto. Senta aqui. Senta aqui. Como é que foi a escola hoje? Ficou pequeno. Como é que foi a escola? Pique, pequeno. Quem tava lá? Quem tava lá? Quem tava lá? É carinho, hein, Flo? É carinho. Se eu não morri, eu não vou fazer. Carinho, né, irmã? Ó. É, ó lá. Ó lá. Viu? Viu? Você caça? Você caça? Você caça? Nossa, é muito atraso. Ah! 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 Ai, ai, Maria Alice. Ah! Olha aqui. Olha ali, esse. Isso é de corde, ó. Mãe, eu chamo a dor. Gente, Maria... Tchau, tchau.